Como é a rotina de um chinchila? Acorda às 20 horas da noite. Come meio dormindo. Passeia às 21 horas. E vai tomar seu banho. Dá o pulinho da felicidade. Recebe carinho da humana. Cansa e vai dormir. Dorme mais um pouco. Acorda pra comer seu alfafa. E depois volta a dormir.